Salve, salve rapaziada, Jonathan aqui na voz mano, e no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês cara E rapaziada, acabou de sair a atualização do Free Fire mano, eu ainda não testei ainda algumas coisas aqui mano Acabei de entrar aqui rapaziada e já vamos logo começar o vídeo né rapaziada, eu vou lá encontrar a nossa garota do Free Fire Bora lá rapaziada, pra gente estar encontrando aquela garota do Free Fire, você vai ter que ir lá no treinamento mano Vamos ver se a gente acha aquela safadinha lá, bora pra lá Chegamos aqui já no rolê rapaziada, agora é o que, acho que é 9 horas já rapaziada Vamos ver se nós encontra alguma menina aqui no Free Fire cara, eu vou tá caçando aqui Vamos ver se eu encontro rapaziada, vou dar um ainda aqui por aqui no ringue nossa mano, eu odeio esse botão aqui cara É que liga É rapaziada, não vai ter nada por aqui não mano Opa, pera aí, será que você tá uma safadinha? Será, será, será? Ih rapaziada, acho que é hein Você era um macho desfaçado Chegar perto, né, nós temos que chegar perto rapaziada Du, tá bugadão, que boa, ó Tá bugadão, onde é que é isso aqui rapaziada? Vamos pra lá, meu, vamos tentar ir pra lá Caralho, eu vou ser pai, caralho, eu vou ser pai, caralho, eu vou ser pai, caralho Não, mas pera, tem outra coisa Caralho É que não é seu, mano Caralho, como é que você me vem? É do seu amigo Caralho, eu vou ser pai, caralho, eu vou ser pai, caralho Uai, o que é que isso aqui, rapaziada? Ah, não, mano Ah, opa, opa Oi LD cair aqui, esses desafios vão doer Isso aqui é homem, né, não, cara? Ei Opa Opa Ah, os caras estão juntando aqui, cara Ó, X Alice, pera aí, tem que tentar rapaziada Acho que tá me enganando Como é que é homem, tem que esperar os dois lutar Ah, não, cara Sai daí, vai, vai Sai daí, cara Sai daí Ah, mano, eu conheço nada nessa lideração, cara Vou mandar mensagem muito Opa Opa Sai que mandou? X Alice Ó, e agora, e agora Ah, rapaziada Caralho, mano Saiu, mano Tá se trolando, rapaziada Rapaziada, já o segundo treinamento que eu entro aqui Que era pra tentar achar a novinha aqui Pra dar ela até os últimos tempos, cara E nada, mano Tá achando ninguém Só macho, cara Olha isso aqui Tá homem, mano Que nojo Tem alergia, homem Ah, não, cara Tá foda, mano Cadê essas meninas do Free Fire? Ah, mano Tá, ouça Nada, rapaziada Não tem nada Vou entrar aqui pra vocês poderem ver Isso aqui, ó Isso aqui é a opção da nova atualização Olha Pra quem ainda não Não baixou a nova atualização Ó Opa Hum Oi Opa Opa Mandar um opa aqui, né Rapaziada Só um homem, cara X1 Vou colocar aqui, rapaziada X1 Ah, é homem, cara Meu Deus Vamos lá Vou bater na cara Vamos bater na cara Ah, mano Os caras tudo saíram Ah, cara É épica Ó É só pular, rapaziada Mentira Ó Que doido Caralho Que massa, mano É só pular É, mano Só tem um, cara Cadê as meninas do Free Fire, mano? Nem não Cadê? Não Consegui esses nojitos aqui Que eu acho que as meninas Deve estar pra lá Será? Olha lá Estão tudo andando de moto Conferindo a nova atualização Rapaziada Olha Que porra é isso aqui? Não Sai, skate Bucita Olha lá Estão andando, rapaziada Será que tem como destruir esse carro? Ah, mano Acabou as meninas do Free Fire Mentira Também é um opa Opa Uma Uma Três, rapaziada Será que não vai atrás? Nó Que espiripido Bora Atrás, rapaziada Olha lá Olha lá Rapaziada Será que tá esperando nós, rapaziada? Um gado do Free Fire Ih, é o homem, cara É o homem, quer ver? É o homem, rapaziada Tá, eu vou mandar o coraçãozinho Vou meter o louco Vamos ganhar Tá Tá Vou mandar um opa, rapaziada Opa Tá Tá Atirando onda Porra Tá Atirando Tá Atirando Onda Nos é o crime Su Nos é do PXC Suave Vamos mandar um suave Para quem não sabe Suave Mas é uma gira É meio que tudo bem Tá ligado É que nós é de meninas Nós gosta do queijo Bora, duida Dá o papo Vou te roubar, não Dá o papo Mandar mais um suave Suave Ah Sim É Muito Hermosa Vou apagar de duro aqui, rapaziada Metendo louco, rapaziada Ah, não Conquistando a novinha Vai ser o título Conquistei a novinha Brasileno Yes Paisagem maneira, vou colocar aqui Esquece, esquece, esquece Qual teu nome? Qual teu nome? Fala pra nós Qual teu nome? Qual teu nome? Fala pra nós Qual teu nome? ETA Vou falar com ela Agora ela tem, né rapaziada? Isso aqui deve ser algum BR fazer sacanagem, rapaziada Melinda Tarek Melinda Tarek Deixa eu até anotar aqui Esperar Bora Jogar uma partida Passar Passar a cozinha Uma boa história Será que ela vem? Vamo filha Jogar 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 Una Partida Partida Ela nem aceitou Ela nem sabe como é que aceita Tigre FC, ela tá atirando rapaziada Esse aqui Esse aqui é BR Esse aqui é BR Rapaziada Que tem Que tem linda Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ela aceita Chama ela pra fazer alguma partida, mano Cara, rapaziada Esse vídeo já tá longo pra porra Deixa eu ver se ela aceita Vou botar uma rank aqui, rapaziada Vou deixar pra parte 2 agora hein rapaziada Vou deixar pra parte 2 Eita Esquece filho, esquece